E agora vai para o outro lado da mesa, agora você virou investidor, entrou junto com o Crica na Vegan Business e também está com uma imersão, conta aí um pouco das novidades, o que você tem feito, quais os próximos objetivos aí da sua carreira? Boa, legal. Bom, acho que na PegaQ nós passamos pelo ciclo de, passamos por uma aceleradora, lá em 2016 isso ainda era bem comum, hoje talvez a gente não tenha tantas, tivemos duas rodadas via Act Cloud Funding na época até ter a saída e depois que teve a saída, eu continuo hoje como sócio da empresa compradora da Intelipost, saí da operação da PegaQ depois de um ano e meio mais ou menos e sempre tive a vontade de ajudar outros empreendedores, ajudar outros founders, seja como mentor, advogado, ou até mesmo como investidor nesse sentido, e acabei me, acho que até as conexões aí no universo que acabam conspirando nesse sentido, acabei me conectando com o Crica, que já esteve aqui com vocês fazendo esse bate-papo, e começou a juntar muito daquilo que eu já acreditava, aquilo que eu vivia e aquilo que eu tinha passado. Eu passei por uma experiência de Act Cloud Funding, e tive muitas experiências positivas, mas também vi muitas coisas que poderiam ser melhoradas e que poderiam ser mudadas, e eu acho que dá até para entrar fundo nesse assunto, se for de interesse, é a questão de ter um alinhamento de interesse com o founder, porque o que a gente viu muito nos últimos três anos? Muitas plataformas de Act Cloud Funding surgiram, valuations exorbitantes, fora da curva, a plataforma de Act Cloud Funding, ela ganha sobre a captação, ela ganha um percentual sobre a captação, então quanto maior o valuation da startup, mais o cara vai ganhar e dane-se se o negócio vai dar certo ou não. E aí quando eu conheci o Crica, que tinha uma proposta, pô, eu tenho um negócio de impacto, que é a Vegan Business, que nasceu de um blog, de um canal de conteúdo vegano, e depois ele já era investidor anjo em negócios veganos, plant-based, e que na verdade o nosso contato surgiu porque eu acompanhava ele e falei, cara, eu quero investir em empresas veganas, né, empresas com esse propósito, porque eu também já vi de um lado pessoal, né, de, né, acabei me tornando, né, um pouco mais vegano, ou quase, né, 99% mais vegano, ou numa linha mais sustentável, junto com yoga, junto com qualidade de vida, que eu estava, né, cada vez mais caminhando também. Pô, eu também quero ajudar empresas que tenham um propósito, que tenham uma causa, né, melhor, né, como eu estou vendo que você faz também. E aí ele comentou que estava justamente criando uma plataforma de Actual Funding, e aí, pô, pra mim juntou tudo, né, pô, eu já passei por duas rodadas, eu vi o que funciona e o que não funciona, e a grande tese da Vegan Business foi não simplesmente captar dinheiro pra essas startups, captar dinheiro, mas também ajudar esses caras durante a jornada, né, co-investir nessas empresas, então ela também investe nessas, né, nessas empresas que fazem a captação, e ajudar, porque foi uma coisa que talvez, né, eu não tive na minha caminhada, né, até no meio de Actual Funding, ter ali um, né, um mentor, um advisor que te ajudar, é um time de pessoas, né, realmente qualificadas que te ajudassem durante essa caminhada. Então, eu, em resumo, né, eu entrei como investidor da Vegan Business, né, no início, aí no final do ano passado, a Vegan Business começou a estar crescendo muito, tá abrindo a sua tese, tem muita startup e negócios aí sustentáveis, né, surgindo e fazendo suas captações, e eu acabei, como investidor e empreendedor, entrei como investidor, no final do, eu fui ver, eu tava todo dia falando com ele, né, todo dia ajudando ele, todo dia eu tava quase dentro do negócio, né, em resumo, eu tô entrando como, como um co-founder quase, pra ajudar nessa vertical de, de mentoria e de advisor, né, com essas startups que fazem a captação pela plataforma, né, então... E o, pô, o Krika já me mandou alguns, um chocolate maravilhoso que vocês têm lá, plant-based, é, e agora você trouxe aqui, tem muito, tem muito, é, agora, essa pegada aqui, é, tá explodindo, né, tá todo mundo, é, falando sobre esses snacks, assim, mais saudáveis e tal, o que que é essa daqui, por exemplo? A Solo Snacks, ela vai, né, muito em breve aí ser uma, né, dependendo quando você estiver ouvindo esse, esse episódio, mas é uma das, é uma das empresas que vai captar investimento, né, pela Vegan Business, três empreendedores aí fora da curva, é, ela tem tanto as, as frutas, né, no formato de frutas e vegetais, né, partindo da tese aí de que muita gente não consegue comer frutas ou vegetais, né, durante o, durante o dia-a-dia, né, ela conseguiu fazer um produto totalmente, né, saudável, sem, né, aditivos, aditivos químicos, né, nenhum, praticamente, é, super saboroso, super crocante, super nutritivo, né, e tá crescendo exponencialmente, tanto via, via e-commerce digital e como em lojas físicas também, que você pode, pode encontrar, né, esses produtos aí da, a fruta pocket, que são as frutas, né, você tem ali banana, maçã... Eu adorei o ingrediente, olha a lista de ingredientes aqui, pessoal, banana. É isso, é isso, você vê um monte de outros, né, que tem, quando começa aquela lista enorme, né, de ingredientes, você já sabe que tem alguma coisa, alguma coisa a mais ali, né, e essa, essa é uma das startups que a gente tá ajudando, né, pela Vegan Business, tanto como, né, investimento financeiro e também como ajudando a escalar, inclusive já vendendo pra fora do Brasil também, enfim, lançou agora uma collab com a Reserva, né, não sei se tu viu, ah, eu vi, eu vi, é deles ali, pô, eles que fizeram, É, eles que fizeram, é uma collab junto, a Reserva também, né, tá comercializando, né, os seus snacks, né, numa collab aí junto com a Solo Snacks também. Que demais, então, essa empresa vai usar a Reserva como um canal? É um dos canais, é um dos canais das lojas e no e-commerce da Reserva também. Que demais. Vocês, vocês já estão mais ou menos em que patamar, assim, quantos investimentos vocês já fizeram, é, qual que é o plano de vocês, existe uma meta pra esse ano, assim, de número de investimentos? Sim, foram, né, nesse, esse ano, né, a meta é fazer oito rodadas, a gente tá tendo agora, nesse mês de junho, vai abrir uma rodada, a maior rodada de um milhão e meio, é, a gente já captou até hoje um milhão e meio, foram três rodadas, empresas, agora abre uma nova que vai captar um milhão e meio, é, e no segundo semestre a gente vai ter pelo menos mais quatro rodadas, já tem quatro empresas que já estão praticamente, é, bem avançadas no processo de diligência, enfim, devem entrar na rodada, então deve fechar pelo menos com oito a dez rodadas, é, nesse ano, tem mais de três mil investidores já cadastrados na plataforma, e aí é muito legal que você tem desde investidores, né, qualificados, você tem pessoas que são, né, são veganas, que acreditam na causa, porque tem uma causa muito forte ali, né, não é simplesmente só, né, óbvio que todo mundo vai pra lá olhando, né, olhando, ter o retorno do seu investimento, e eu acho que até a gente começou falando no nosso papo da PHQ sobre o mundo real, e foi uma coisa que eu comecei a olhar, pô, eu sempre vim do mundo tech, né, isso aqui, né, não é tão tech como uma, né, como você tá acostumado em empresas tech também, né, mas a gente não pode esquecer que o mundo real, ele existe, né, e ele não vai deixar de existir, ele vai crescer cada vez mais também, né, e eu comecei a olhar o mercado, né, o mercado, né, eu acho que você acompanha muito isso também, né, de alimentação saudável, né, seja vegana ou não vegana, mas tudo que tá ligado, né, com alimentação saudável, com alta performance, enfim, a gente sabe que é um mercado ainda muito pequeno, que tem um, né, um oceano enorme, né, pra ser expandido, pra ser escalado, tem muita solução, tem muita empresa criando produto legal, criando coisas legais, né, no Brasil, inclusive, que talvez a gente não conhece, e até essa era uma das preocupações, quando eu entrei na Vegan Business, quando a gente começou os nossos primeiros contatos, foi, pô, mas será que tem empresa suficiente, né, nessa tese de, né, de vegana, plant-based, cara, e eu me surpreendi com a quantidade de negócios, com a quantidade de empresas, com a quantidade de pessoas que estão criando produtos realmente que tem, né, uma causa, um propósito, né, bastante forte. E a gente vai agora pro segundo semestre ampliar um pouco a tese, né, além da Vegan Business, a gente vai ter a Impact Invest, que vai investir em tudo que é negócios de impacto, né, então a tese é investir em coisas, em empresas e negócios que ajudam a melhorar o planeta, esse é o objetivo, né, não investir em negócios, óbvio que todo mundo, de novo, né, todo mundo tá buscando, né, ter um retorno financeiro, e são mercados que estão crescendo exponencialmente, né, a gente teve empresa de leite vegetal, empresa de queijo vegetal, empresa de protetor solar orgânico e mineral, enfim, você tem um leque de mercado, né, muito grande nesse sentido, então a Vegan Business tá, né, caminhando pra, além do mercado vegano, também abraçar o mercado que tá ligado com tudo que é o SG, né, Impacto Social e Ambiental também, né. Me parece que esses negócios que vocês investem, eles normalmente já ultrapassaram uma barreira inicial de entender qual é o produto, de formulação, etc e tal, o que é muito bom pra vocês, né, porque vocês entram num estágio onde o grande desafio é crescer, fazer esse negócio tomar uma proporção maior do que está. Diferentemente de quem, talvez isso esteja mudando agora no Venture Capital, pelo menos nesse ciclo de retração, que é escolher negócios mais rentáveis, né, tá todo mundo falando que a partir da série A você já tem que estar com o business rentável, ou demonstrar que você consegue fazer isso muito rapidamente, e rapidamente é, galera, tipo, dois meses esse negócio para de pé aqui. E isso me parece positivo, porque você começa a entrar num tipo de business que talvez não vire o unicórnio, como você falou, mas pode ser um negócio que traz um impacto enorme, né, para o ecossistema. Total. Eu acho que a taxa de mortalidade, ela tende a ser muito menor, né, a probabilidade de um negócio desse, né, desaparecer, comparado a uma startup que tá resolvendo um problema completamente desconhecido, né, como era o caso da PegaQ e outras, né, é muito menor, porque já tá com o produto validado, né, já tem ali os 50 mil, 100 mil de faturamento, algumas 200 mil de faturamento, então já tem, né, já tem uma carteira de cliente, já tem um produto bastante validado. Agora, como que a gente traz todo o conceito de startup, todo o conceito de escala de crescimento, para esses negócios, né, do mundo real, da economia real, né, e eu acho que foi a mesma coisa que a gente viu também, né, startups surgindo no mercado imobiliário, né, startups surgindo em mercados tradicionais, porque, né, é... Não adianta a gente ficar só na nossa bolha, né, de tech e esquecer que tem esse, todo esse, todo esse ecossistema de, né, do mundo ao redor, e como que a gente leva conceitos de escala, conceitos de, né, de gestão de negócios para esses negócios, como você comentou, né, talvez não vão ser um unicórnio, né, mas são negócios que podem crescer 10, 20, 30 vezes, e ter uma taxa de mortalidade muito menor, né, é... E a gente tá vendo também casos de M&As, né, semana passada, inclusive, teve um da... Da vida. Da Amy Dias também, né, fazer... A Pura Vida, teve dois, né, Pura Vida. A Pura Vida foi impressionante. A Amy Dias também, uma empresa de capital aberto, que comprou, né, uma outra empresa também, na linha sustentável, né, vegana, enfim. Você tem o mercado de consumidor crescendo e o mercado que vai crescer também de investimento, né, você já tem fundos também, fundos focados em negócios de impactos, né, ou ver... Eu acho que essa é uma tese muito legal, cara. Na minha visão, né, você tem um monte de fundos sendo criados e todo mundo investe em tudo. Você pergunta para a tese do cara, ah, eu quero, né, um negócio que tem um problema gigante, que tenha founders bons, enfim, as teses que são as mesmas de tudo. Eu acho que a gente vai ter cada vez mais fundos, né, fundos, veículos, né, a plataforma de actual funding, o veículo que seja, nichadas, né, segmentadas, focadas, com caras que entendem aquele mercado, onde as próprias empresas do portfólio podem, de fato, né, se ajudar e se complementar, e você ser muito segmentado, muito seletivo, muito focado em uma tese, em um nicho, né, eu acho que isso é isso que a Vegan Business está fazendo, eu acho que muitos fundos, a gente já vê fora do Brasil acontecendo também, né, vão seguir essa tese também, que acaba sendo bom para todo mundo, né, para o cara que vai captar investimento, que tem muito mais, tem o smart de verdade, né, que talvez não tenha em outros negócios, e para o investidor também, né, que está dentro de um ecostema realmente focado e nichado. Me parece fazer muito sentido essa tese, porque às vezes eu olho para o mundo de venture capital e fico achando que é um bando de especulador tentando ganhar dinheiro fácil e... Sem contar os valuations, né, pô, você tem valuations muito mais realísticos, né, do que valuations que a gente vê aí no mundo tech hoje, agora mudando um pouco, né, mas ainda é bastante. Pois é, exatamente. Cara, e você começou uma imersão, né, pô, você ganhou um super conhecimento aí no mundo de... de logística, transporte, e lançou uma imersão junto com o Vergueiro e tem mais um terceiro sócio, né? Junto com o Luiz Vergueiro, que é do Mercado Livre, e o Patrick, né, que vendeu a... criou a Delive, uma startup de logística também, e vendeu para a Vitex. Onde que surgiu, né, essa... esse negócio especificamente, né? O Patrick, acho que no ano passado, nós dois vendemos, né, momentos... ele vendeu um pouco antes, mas bem parecidos, né, uma startup de logística, ele também estava finalizando o seu earn-out, estava saindo, né, ele saiu também e concluiu o seu estágio, também com a vontade de começar um novo negócio, de criar um novo negócio, e o que nós começamos a observar, né, como founders e como empreendedores, você começa a olhar problema, tudo que é lugar, né, tentando achar oportunidades. O mercado de logística crescendo exponencialmente, isso já não é mais novidade, né, lá em 2016, quando eu comecei a PQ, era novidade, mas hoje, né, todo mundo sabe dos investimentos, crescimento, todo mundo investindo logística. Porém, né, a gente começou a olhar para o lado, cara, todo mundo precisando contratar, todo mundo precisando crescer logística, logística crescendo exponencialmente, mas, e como é que avança a educação da logística, né, como é que avança a formação dessa mão de obra, porque na nossa visão, passou por uma mudança radical, você tinha há 10 anos atrás, logística, era centro de custos, era o cara do transporte, era o cara do, vamos reduzir custo, para a logística hoje, como o próprio Vergueiro, é o cara que senta no borde de uma companhia, né, de capital aberto, é o cara, né, você pega Magalu, né, pega Meli, Americanas, Shopee, qualquer um, logística é pilar estratégico, então o cara deixou de ser, né, um profissional de custos, para ser o cara, um dos caras mais importantes da empresa, só que, aí você olha para o modelo de educação, assim como o modelo de educação na área de gestão, enfim, né, como o próprio G4, outras, né, outras verticais, você olha para o modelo acadêmico completamente defasado, né, o cara que fez a formação em logística, né, completamente desatualizado, e você tem um gap que não tem, né, conteúdo curso que leve tecnologia, que leve inovação, que leve, a gente fala sobre M&A de logística dentro dessa imersão, né, que leva a gestão de pessoas, que leva o que as empresas mais modernas do mundo, né, Amazon, Meli, Shopee, Americanas, Magalu, o que esses caras estão fazendo, então começou como MVP, cara, vamos fazer uma imersão, né, num final de semana, e juntar um monte de gente boa, cases reais, né, de profissionais de logística, para passar também conteúdo, informação, mentoria, e essa troca de relacionamento, a gente fez a primeira, acabamos de sair da segunda, né, a terceira vai vir na, na, logo em breve também, vendeu tudo, praticamente, a gente fechou a imersão em menos de uma semana, começamos a ver, cara, o mercado sedento, né, por informação, por conhecimento, é, é, no mercado que, de novo, né, cresce exponencialmente, mas não tem, né, qualificação, educação, conteúdo, curso, nessa altura da transformação, então acho que foi mais, mais um problema, mais um nicho que a gente encontrou, né, e tá dando super certo aí, cara, e tem muita coisa que vai, vai ser construída dentro desse ecossistema, o nosso objetivo é construir, né, agora um ecossistema de educação de logística, né, desde o curso do cara C-Level, até o curso, né, e modelos presenciais, online, imersão, pro cara, né, a nível mais operacional também, né, agora transformar a educação logística, né, no mercado brasileiro, esse é o objetivo. E é uma imersão de quantos dias? É, a imersão original que a gente criou são dois dias, né, sábado e domingo também, né, um final de semana, e a gente vai ter algumas versões de imersões de um dia também, então são imersões ou de um final de semana, dois dias, ou de um dia, ou em breve também algumas versões online. Poxa, espetacular. E aí vocês três dão aula, durante esses dois dias de imersão, ou quando for de um dia? Exato, a gente tem três perfis bem complementares, né, Paulo Luiz, que é o vergueiro que vem ali do, do mercado livre, todo mundo quer saber, né, pô, como é que funciona a operação logística do mercado livre, que é uma grande, é uma grande referência. O Patrick, né, também vem com viés muito tech, e de growth, e de customer experience também, que ele, né, trouxe do business dele. E eu trago, né, uma abordagem mais sobre Omnichannel, que foi, né, todo o case que a gente construiu da PEG aqui, e também sobre gestão de pessoas e M&A, né, que são dois assuntos que a gente, não são tão comuns, né, de serem circulados nesse ambiente de logística, mas a gente está vendo cada vez mais comum. Então, nós temos aula, né, onde nós três ministramos aulas, e nós convidamos um grupo de mentores especialistas para participarem também, né, ajudarem nesse sentido. A gente teve já cases da Amazon, né, o diretor de logística da Amazon falando sobre a Amazon, a gente teve cases de, é, da Pedala, que foi uma startup que foi vendida para Americanas, da Uelo, que é uma startup que foi vendida para, para Renner, né, do Fernando Sartori, a gente tem participação da, diretor de logística da Shopee, tem participação do pessoal da DHL, da Log, enfim, a gente juntou uma galera muito foda, né, literalmente, tanto de transportadora, como de e-commerce, e como de logística, né, para fazer, como o nome diz, né, uma imersão de aulas e mentorias, né, para o cara sair de lá com a cabeça a mil, e sair, né, da visão operacional, para ter uma visão, né, estratégica da logística. Porra, muito legal, cara. Música 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 Música